Essa porra aqui é Flamengo rapá, essa levantinha rapá, pão de piada do carrega É um merda, é um merda, é um merda, é um merda, é um merda Você que pega na rua, puta, puxa, copiado, tomar no cu, você é Flamengo, pô Perderam com um time pequeno, eu quero me perder do primeiro Nessa porra, pra Bahia, eu quero me perder pra Bahia Vocês tão merecendo a porrada, pô, eu tô merecendo a porrada, pô Tô mais vermelho na cara de vocês, pô Que é a porra, que é a porra, que é a porra Que é a porra, que é a porra A porra É só demais, pô